Pessoal, estamos de volta com mais informações, este é o canal Brasil Notícias, se liga aí o que acontece no Brasil e na política. Bom pessoal, vamos falar de um deputado que devolveu quase 200 mil reais. Pois é, quer saber essa história e conhecer direitinho? Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações daquele joia bacana, porque vocês são demais. Mas compartilha aí os nossos vídeos, gente, chega junto, aperta o sininho, se inscreve, aperta o sininho. Seja bem-vindo à família do canal Brasil Notícias. Vamos à matéria, gente. Vamos entender esse deputado que devolveu quase 200 mil reais aqui, né? Vamos lá. Deputado devolve 200 mil reais à Câmara após abastecer o imposto do irmão com dinheiro público. Rapaz, os caras gostam de gastar o nosso dinheiro, né? Brincadeira um negócio desse. Vamos lá, cadê? Após ter irregularidade flagrada... Deixa eu ver, pula aqui, pula aqui. Estou lendo errado, gente. Agora sim. O deputado federal Wellington Roberto, PRP, quitou no último mês de janeiro uma devolução de quase 200 mil reais à Câmara, após ter reconhecido uma irregularidade no uso da cota parlamentar. Por quase seis anos, de outubro de 2009 a junho de 2015, o congressista gastou 198.196 reais... Rapaz, olha, de novo aqui, ó. Escuta só quanto, ó. Cadê, cadê o valor, valor, valor? Aqui, ó. 198.196 reais e oitenta centavos da verba indenizatória do seu gabinete, abastecendo veículos particulares. O caba roda, hein? No posto... No posto do seu irmão e da cunhada, em Campina Grande, Paraíba. Pula. O deputado que se reelegeu como o terceiro mais votado da Paraíba nas eleições de 2018, com 107.465 votos, precisou dividir a devolução à Câmara em 37 vezes... Tá, pega, rapaz. 37 mil parcela. Ô, 37 parcela. Olha só quanto deu. No valor de 5.356 reais e 68 centavos, rapaz. A restituição começou em janeiro de 2016 e terminou no mês passado, três anos depois. Rapaz, é um consórcio. A fraude havia sido descoberta em junho de 2015 pela Operação Política Supervisionada. Ops! É, você achou que o cara devolveu de bonzinho, né? Ó o dedinho. Não, não foi assim, não. Organização informal que fiscaliza a aplicação de recursos públicos no Congresso. Bom, entregou a baixa assinada ao presidência da Câmara e alertou o próprio deputado Elton Roberto, que só concordou em devolver os valores ao ser obrigado pela casa. Não foi de boa vontade, não. Pula. Menino bobo ele, né? O ato da mesa 43-2009 determina em seu artigo 4º, parágrafo 13, que não se admitirá a utilização da cota para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação, seja o deputado ou parente seu até o 3º grau, o que inclui o irmão, que é 1º grau. Em dezembro de 2015, o Elton Roberto protagonizou o incidente que, gravado em vídeo, alcançou 5 milhões de visualizações a ser noticiado pelo Congresso em Foco. Durante uma reunião do Conselho de Ética para discutir o processo de cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB-RJ do Rio de Janeiro, preso pela Operação Lava Jato em Curitiba há mais de dois anos, o congressista paraibano trocou ofensas e tapas com o colega Zé Geraldo, PT. Rapaz, o pau quentou ali, ó, o bicho é bravo. Bom, gente, está aqui a matéria, né, deputado devolve quase 200 mil reais, rapaz, em 3 anos de 5 mil e cacetada, hein? É um consórcio, né, tem um consórcio de moto, consórcio de carro, tem consórcio de gasolina também, do dinheiro público. Gente, fala sério, né, só no nosso Brasil, caramba, o cara passa 3 anos gastando dinheiro público, andando a... Eu não entendo, o cara ganha, né, uma fortuna, meu, e ainda acha um pouco que ainda tem que roubar mais do nosso dinheiro. Mas... Está aí, gente, ele devolveu a bufunfa, né, parcelas suaves aí de 5 mil e pouco. Tá bom. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Eita, meu Deus.